Verdes 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 Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Verdes são os campos Da cor de limão Assim são os olhos Do meu coração Campo que te estendes Com verdura bela Ovelhas canela Vosso pasto tendes E ervas nos mantendes Que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comais Não são ervas não São graças Dos olhos Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração O que eu sou De que eu sou Do meu coração Obrigado.